Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise da via, da operação de varejo, hoje em dia mais ou menos, dona da Casas Bahia, ponto, o antigo ponto frio, e a fabricação de imóveis, a Bartira, está hoje com várias operações mais incipientes, que são, agora não dá nem mais para chamar de incipiente, porque está evoluindo bem, mas o Banque, a ASAP Log, a parte de logística e por aí vai, vejo ela migrando cada vez mais para a categoria mais ampla, isso tem sido mostrado nos resultados, a operação virando um monstro, bem positiva, pontualmente pressionada no operação financeiro, bem positiva e estruturalmente, estrategicamente falando. Em geral, a gente tem uma análise mais longa aqui, dado o aprofundamento mais forte no segundo trimestre de 2022, eu vou tentar me ater ao mais relevante, ser o mais breve possível, não sei se vai dar, mas vou tentar, aos que quiserem o pormenor da operação, a apresentação do RI, da receita, do relação com investidores, é recheada, você encontra isso na página da RI da Via, e as últimas análises com aprofundamento, tanto compreensão dos novos motores de crescimento, que vieram ali paulatinamente sendo aprofundados aqui nas análises, quanto as questões do passivo judicial que foram aprofundadas, passivo judicial trabalhista, que foram aprofundados no terceiro trimestre de 2021, hoje em dia é bem tranquilo com isso, tudo na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Operação financeira pontualmente pressionada no trimestre, o EBITDA por redução de alavancagem operacional acaba sendo pressionado, a lucratividade acaba sendo pressionada pelos custos de carregamento da dívida, nada além do que a gente já sabe, do que a gente já estava esperando, nenhuma novidade. Olhando os nove meses, versus os nove meses do mesmo período do ano passado, a gente vê uma trajetória bem positiva e consistente. GMV, o faturamento geral com mercadoria com queda de 7,6%, versus o mesmo período do ano passado, no 1P, as vendas que são feitas pela via do estoque da via, a gente tem estabilidade com ganho de market share no 1P online, sinto muito pelo barulho, isso sem esforço comercial, ou seja, sem desconto, sem gasto excessivo com marketing ou com vendedor ou qualquer coisa do gênero. No 3P, a gente tem uma forte queda no GMV, nas vendas, no faturamento, aqui a gente tem uma continuidade da estratégia da empresa de expandir a cauda, ou seja, produtos mais variados e menos produtos vinculados ao core, ao cerne aqui da operação, como o celular, esse tipo de coisa, com aumento do número de produtos e vendedores, ocasionando a redução do ticket médio e um forte aumento da recorrência do cliente, o que é muito positivo, a gente vai ver daqui a pouco o porquê. O celular foi o produto mais vendido, por exemplo, eles fizeram um exemplo bem interessante na teleconferência de que o celular foi o produto mais vendido no passado, nesse ano o produto mais vendido foi leite em pó. Como a gente pode ver na tela, para o pause aí, esse forte aumento da recorrência, especialmente ali no que está, se não me engano, alimentação, alguma coisa assim, o que é simplesmente genial, uma vez que alimenta os motores de crescimento, especialmente a parte de fulfillment e de banking as a service, agora com o novo produto de crediário que a gente vai comentar mais para frente, e a gente vai ver isso aí nas aberturas. Mas basicamente eu aumento a recorrência, aumento o número de vendedores, aumento a validade, a positividade que eu tenho, a utilidade do meu centro de serviços, justamente virando ali um lugar onde eu vou para basicamente qualquer coisa, o que ajuda nas outras áreas, como por exemplo fulfillment e banking as a service. Fulfillment é o serviço todo de logística, de empacotamento e transporte para o cliente final, do vendedor 3P para o cliente final. Outro ponto que vale menção é o ganho de produtividade dos vendedores, como me chama no zap, algo que a gente comentou como muito positivo desde a adição disso daqui, lá em 2020, se não me engano, bem durante o processo da pandemia. A receita líquida com uma queda de 4,6% versus o mesmo período no passado, o EBITDA ajustado, como comentado, bem impressionado, uma queda de 29%, a margem, desculpa, gente, a margem, meu diafragma não me respeita mais, a margem vai a 6,8%, ainda saudável, mas uma queda considerável versus 9,1% do mesmo período do ano passado. O lucro líquido vai a um prejuízo de 135 milhões, dado o aumento das despesas financeiras, está casado com aumento de juros, nada que preocupe dentro do esperado, a gente vem comentando isso há algum tempo, a gente viu efeitos disso em várias operações. A continuidade de evolução do NPS, do Net Promoter Score, é bem positiva, alavancagem muito tranquila, especialmente com a renovação da parceria em cartão de crédito co-branding com o Bradesco, aí aparecendo como proforma, dado que o acordo foi fechado depois do TRI, considerando duplicatas não descontadas, a operação continua com caixa líquido, vale lembrar que a inadimplência das duplicatas não é um problema, a gente vai ver daqui para frente. Mais detalhes da parceria com o Bradesco na tela, com detalhes das melhorias nas condições, então bem positivo, o fluxo de caixa mostra novamente tranquilidade no plano trabalhista, no que tange ali, judicialização trabalhista versus monetização, que vem com bom desenvolvimento, a monetização muito maior no trimestre, com redução na entrada de novos processos e redução de processos mais caros, trabalhistas ali, processos mais antigos, que tendem a exigir um custo menor. O plano pro ano segue alinhado como exposto na tela e a gente tem ali justamente o projeto do que devem ser os próximos anos de acordo com o que eles têm de planejamento. Ridiculamente zero preocupado com a operação, passando aos motores de crescimento, especialmente logística e o banque, a gente vê uma continuidade na evolução das entregas por malha própria, vai a 68% das entregas totais, vai a 64% no período anterior, no trimestre anterior, e na logística como serviço, que já abarca 43% das entregas de 3P, com aprofundamento das relações de lojistas. Você pode ver ali que tem uma mudança no mix, cada vez mais aprofundando o relacionamento nessa entrega pra terceiros. Um pouco mais de cor sobre as opções de logística na tela, pro pause, a plataforma financeira com destaques na tela, muita informação na apresentação, eu vou me ater aqui ao principal, porque eu não vejo por que ficar citando cada detalhe do detalhe, mas tem na apresentação pra quem quiser, no RI da empresa, a continuidade de forte evolução no banco, na tela pro pause, como lembrado, setinha mirando pra cima é positivo, com forte controle da inadimplência, aqui não vale a questão da setinha mirando pra cima, como fica claro na tela, a relevância de entender o cliente, que justamente afeta aqui, dá a capacidade deles de lidarem de forma controlada, mesmo com ampliação de crédito. Foi comentado, teve uma frase ali de quem cuida aqui da financeira, não lembro o nome da pessoa, mas se não me engano, o CFO que cuida da parte financeira, é uma frase dele que foi bem positiva, que basicamente ele falou que eles têm ofertas adequadas, as condições que os clientes conseguem pagar, justamente por isso, por não ter uma característica predatória fora da casinha, ocasiona esse controle em inadimplência e perda que eles têm aqui. Muito importante, aquela coisa que a gente comenta há bastante tempo, de conhecer o cliente. E mais uma iniciativa genial, o Crediário as a Service, basicamente é o possibilito de terceiros venderem por crediário gerido pela via. Está permitindo a ampliação de serviços para terceiros, e um ganho, um delta de ganho, o vídeo na apresentação da teleconferência mostra a facilidade que é fazer isso aqui, bem interessante. Finalizando, a operação vem evoluindo positivamente, especialmente quando eu olho os nove meses, nesse trimestre, um trimestre pontualmente pressionado, alterou estruturalmente a forma de lidar com questões trabalhistas, com bom controle sobre a situação atual, como a gente falou na época, não é algo para desesperar, apavorar, parecia que era o fim do mundo no período que eles avisaram isso, já provou a capacidade de lidar com o assunto, os motores de crescimento evoluindo exponencialmente e com novas iniciativas a cada trimestre, o que é bem interessante, sendo alimentados ali pela estratégia na lida com o 3P. A gente vê lá que nas vendas do 3P, justamente o foco na expansão de número de produtos, aumento da cauda tem ajudado justamente esse vínculo mais forte com os motores de crescimento com terceiros. Resultado pontualmente pressionado com espaço considerável para melhoria contínua das operações. Lembrando sempre que para quem quiser a apresentação disponível, tem um monte de informação disponível. A minha posição está aqui do lado, lembrando, aquela última ali de 2,32 foi um aumento de 33%, 33,3% um terço da posição, então não aumentei mais porque não tinha mais caixa. Está ótima operação para o longo prazo, muito mais um acompanhamento da maturação dos motores de crescimento, muito tranquilo com a operação, continuo vendo ativo como no-brainer, como algo que não exige muito pensamento ou justificativa. Está extremamente descontado, a gente vai ter aumento de posição condicionado a preço e disponibilidade de caixa. Então, continuando derretendo e liberando caixa, vai ter aumento aqui com certeza. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises e movimentos da semana mais para o final do dia. Valeu galera, beijão!